Entre os dias 2 e 3 de setembro, o programa de pós-graduação em Direito da UFSM promoveu o 5º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, intitulado Mídias e Direitos da Sociedade em Rede. Nesta edição, o encontro teve a participação de palestrantes brasileiros, argentinos e mexicanos, que apresentaram pesquisas atuais sobre o uso e as implicações das novas tecnologias informacionais na sociedade contemporânea. As palestras aconteceram no primeiro dia de encontro e trouxeram temas como internet e política, liberdade e direito e fake news. Já no dia 3, os artigos inscritos foram apresentados e debatidos em diversos grupos de trabalho.